Olá querida Rosinha Com certeza, espero que estejas preparada Ponho tudo em cima da mesa Já tenho amejo a lavada E boa carne portuguesa Para fazer de coentrada Se de coentrada te agrada Se de coentrada te agrada E de gatas gostas bastante Tens boa amejo para a entrada E uma carne viciante E eu tenho a língua apurada Vamos abusar do picante Vai ser um jantar marcante Vai ser um jantar marcante Na memória que vai ficar Convivei um amigo interessante No vinho te vai ajudar Tem uma torneira gigante Para na pipa te encaixar O amigo que estás a falar O amigo que estás a falar Julgo que já seja banhote Minha pipa está a ferguinhar E o jeito dele é fracote Acho que ele vai adorar Do que levas no pacote Vamos lá dar ao serrote Vamos lá dar ao serrote Tenho sobremesa docinha Eu olho para o teu decote Até levanta a perninha Antes que a fruta se esgote Eu descascolho a bananinha Eu ajudo-te rosinha Eu ajudo-te rosinha A fruta tem bom sabor Enquanto comes a frutinha Prepare um chá provocador Mas não vou fazer sem saquinha Que fica sempre no coador Chega a manteiga por favor Chega a manteiga por favor E os doces da tua região Das festas de Santa Luzia Em dezembro por tradição Dá cá que eu chupo com amor A passarinha e o sardão Que delícia que eles são Que delícia que eles são Do sardão tu és refém Se te der a comissão Acho que ainda te entretém Estás feliz com ele na mão Mas com ele na boca Ficas bem Mete na boca também Mete na boca também Vais ficar deliciada Toma o cafezinho e vem Tirar os doces da entrada Deixa a caixa no armazém Eu tenho uma boa retaguarda Ai que linda desgarrada Ai que linda desgarrada Obrigada Rosinha querida Qual delas a mais safada Que desgarrada tão divertida Muito sucesso camarada E felicidades para a vida A todos muito obrigada Um beijinho na despedida A todos muito obrigada Um beijinho na despedida Despedida Almanри A tutti Que despedida Que despedida A todos muito obrigada A todos muito obrigada A todos problemas A todos A todos A todos Anh Almanri Levand